Fala galera, estamos aí para mais um vídeo, hoje é o Vinicius para me ajudar aí, pegar uns camarão É, beleza A gente vem pegar uns camarão, que eu estou com uns dois pucunarela em casa lá E duas pirarara, e estão comendo só alimento vivo ainda Eu vim pegar aqui para ver se eu consigo achar uns lambarezinhos, um camarão Beleza, chegando eu mostro para vocês aí, valeu Bora Aí galera, chegamos no cordinho, a primeira peneirada ali já pegamos os camarão Olha aí A ver se dá para focar ali nisso Vai virar alimento para o pucunaré Arisco E se a gente consegue pegar mais ali Aí Vinicius Como que pega camarão Olha, mais um grão A doga até pula, mano Pula, põe Três Massa Aí galera, quando você vem pegar camarão Se vocês botassem um matinho para eles ali, eles se matam Quando você chega em casa, eles estão tudo mortos lá Vou botar um matinho para eles agora aqui Olha o tanto que estão vendo Olha Pode ficar pelo menos assim, mostra aí Sim Aí eles vim embora Pode parar isso aí Aí galera, conseguimos pegar uns camarãozinho ali Pegar bastante lá Põe Aí Da gostinho, camarão Pegamos bastante Peixinho Para eles comerem Agora Soltar no aquário lá E deixar eles devorar Beleza Chegando lá Vamos mostrar o pucunaré Para vocês lá Valeu Aí galera Chegamos aqui em casa Aqui O pucunarézinho está aí O Oscar Agora vamos soltar os camarãozinhos para eles aí Soltar aí para ver se eles vão comer Pronto Pronto Aí, mostra aqui o camarãozinho Até pulando E ela caiu no chão Como ela não Deixou para os fundos É ruim Vai cair correndo aí Do vídeo Que o bicho vai ter Espera aí Vê se não vai pegar Aí É o bicho Que o camarão É Será que vai comer Qual é esse peixe pequenininho Que que é Que é eu ou o Oscar Não, aquele miudinho Pequenininho E aí galera O xerizinho Já vei só que o bodei O bodei Me mandou Só está ele no aquário Junto aí Tem um mútuo ali Os camarãozinhos no aquário O Oscar aí O xerizinho O Oscar Está até com a barriga estufada Comi o camarão agora Agora vou mostrar a pirarada Para vocês ali fora Aí galera Passamos lá também Quando a gente foi comprar um grupo Lá para o Fortunaré Que lá no Ribeirão A gente pegou mesmo Foi só camarão Vamos ver se a gente Aproveitei na loja Que tinha uma cafinha lá Deixei ela fazendo um pouco De aclimatação E vou passar ela para o aquário Agora O cara foi e me deu uma tilata Olha lá Também Olha lá Olha lá Ela está meio brava Como é galera Estou com Caixa d'água aqui Água do Filtro ali Aqui eu estou com as duas pirarara Tenho duas Corimba aqui também E agora vou soltar As tilapinhas aqui Também aqui Vou soltar ela no lago não Vou deixar que eu quero Ver o crescimento dela Filtro cair na água Aqui Tocar outra caixa d'água Aqui para criar os filhotes Tem um tucunareti Aqui uma tilapia rosa Só que não Está lá para baixo E o lago A gente vai dar uma limpada aqui Vamos mexer nesse aqui também hoje Para o meu pai também Já ir mexendo ali É isso aí Vamos soltar os peixes E as pirarara Não vai dar para mostrar agora Mas No final do vídeo Eu vou mostrar Soltando elas aí Elas soltando Elas não Elas nadando a noite Porque a noite Dá para filmar elas Beleza Aí galera Vamos terminando o vídeo por aí Espero que vocês gostaram Deu para pegar bastante camarão lá Né Vinícius Agora vamos mexer no lago aqui Agora eu saí de férias Vou dar para dar uma Botar a grama aqui certinho Ficar maneirinho aqui Beleza Valeu galera Valeu Se inscreve no canal aí Tamo junto Valeu Perguntei pra um dono da festa Onde foi que o senhor conseguiu Esse estar Violeiro famoso E as modas de nós engoliu O festeiro ficou pensativo E mordeu no cigarro e cuspiu Vocês são dois que a pouco batuta E falou pode crer não mentiu Teve algum que cantar Teve algum que cantar experimentou Mas o peito falhou e a voz não saiu As violas nós faz de encomenda Nosso peito é tratado e sadio Já cantemos três noites seguidas E as modas nós não repetiu Quem repete é relógio de igreja E o triste cantado E o triste cantado desviu E agora com essa vitória Ainda mais nossa fama subiu E vocês não devem discutir Se viemos aqui Foi vocês que pediu E o triste cantado desviu Eu soube